Fala aí rapaziada, tudo tranquilo aqui pra mais um vídeo de PES 2020, a nossa Master League aqui no Manchester E é o seguinte, caras, hoje, juro pra vocês, mano, eu tava ansioso pra gravar esse episódio aqui Era pra não ter gravado, né, eu ia gravar ontem à noite, mas como eu tava meio rouco, eu preferi deixar pra gravar hoje Eu fiquei o dia inteiro hoje, mano, na ansiedade pra poder gravar logo esse episódio pra vocês Porque é o último episódio da Premier League que vale alguma coisa, né É o episódio que a gente pode ser campeão em cima do Tottenham Melhor que isso, mano, impossível, porque o Tottenham é o segundo colocado, 86 pontos, a gente tem 92 E se a gente empatar com o Tottenham, a gente precisa de apenas um pontinho pra ser campeão inglês E cara, ganhar a Premier League pra mim significa muita, muita coisa, rapaziada E vocês não sabem, quer dizer, vocês sabem porque assistiu o episódio passado, quem não assistiu não sabe, né É o seguinte, mano, vocês não sabem da maior, o Tottenham mandou proposta pra nós Olha aqui, mano, o Tottenham quer contratar nós como treinador e manager da bagaceira lá Mas como eu falei, eu já tenho um caminho, eu já tenho um destino certo pra quando isso aqui terminar E tá acabando, né, esse aqui é o penúltimo episódio, isso sim que você tá ouvindo Porque, ó, hoje temos a 37ª rodada da Premier League, aonde a gente, se a gente empatar a gente já é campeão E aí tem a final da FA Cup contra o Liverpool E aí depois, mano, no último episódio temos a rodada contra o City pra finalizar o campeonato inglês Aqui já vou jogar com o time reserva porque, né, a gente já é campeão É, eu espero, né E aí, o jogo, o último jogo de todos os tempos aqui do United E, cara, vai ser contra o Manchester City, final da UEFA Champions League Rapaziada, é o seguinte Tem a questão, se por acaso eu for campeão da Champions League Tem a questão do Mundial de Clubs Mas, sinceramente, eu não acho que eu devo permanecer pra finalizar o Mundial de Clubs Eu acho que a Champions League tá de bom tamanho O Premier League, a FA Cup, se a gente ganhar esses três títulos tá top Não precisa de mais, não Eu acho que é isso, rapaziada Acho que não precisa, né, eu vou precisar ficar mais uma meia temporada aqui Só pra jogar o Mundial de Clubs Que vai ser bem, eu acho que vai ser Tá ligado? Eu acho que já deu, mano Já deu o que tinha que dar no United É hora da gente ir pra cima De novos objetivos, uma nova liga Eu já falei, já falei várias vezes aqui, né Que é no Campeonato Brasileiro É num time da Série B É num time onde eu devo uma Master League há muitos anos Eu venho prometendo, prometendo, prometendo e nunca cumpri E desta vez eu vou cumprir as minhas promessas Porque, mano, nesse PES eu botei na minha cabeça Que eu devo começar e terminar as Master Ligas Essa é a segunda Master Liga que eu vou terminar de fato Porque a primeira que eu terminei foi a do Real Madrid, né No PES 2020 Por isso que demorou tantos tempos, mano O PES lançou faz oito meses e essa é só minha segunda Master Liga Mas todas que eu comecei eu terminei E é isso que eu vou fazer daqui pra frente E, mano, vou fazer pra sempre assim, tá ligado? Não interessa quanto tempo demora Quantas pessoas estão assistindo O negócio é começar e terminar a série Ter a playlist completa A do Real Madrid tá aí no canal Caso você não tenha assistido Assiste Foi assim que começou o lançamento do PES 2020 É... Eu comecei a Master Liga no Real Madrid Fui campeão da Champions Contratei Neymar Contratei Mbappé Tem toda a playlist Pesquisa aí Master Liga Real Madrid na do LEC Você vai assistir essa aqui A gente tá nos dois últimos episódios Também tem a playlist inteirinha Só que essa aqui é bem maior, né Enquanto no Real Madrid eu fiquei duas, três temporadas Se não me engano, nada Que eu fiquei quatro, mano Então, essa aqui é bem maior Bom Vamos lá, então Jogo contra o Tottenham Pra definir o título da Premier League Cara, se a gente perder A gente pode É... Ser campeão mesmo assim Ainda em cima do City Mas, cara Se a gente empatar aqui Já tá sensacional Só que, claro Que a gente vai buscar a vitória, né Eu vou com o time inteiro titular aqui, ó Ah, mano O Ambi Saka tá lesionado O Ambi Saka não vai... Nossa Ele vai ficar uma semana fora Vai dar tempo dele jogar a final da Champions League Pelo menos eu espero, né Então vamos de Diogo Dalot Lindelof Sar Alaba Bruno Guimar... Aqui eu vou colocar o Vidal Não é o Bruno Guimarães Não é o Bruno Guimarães Perdeu um pouco o espaço, né É... Santinho Maximin Bruno Fernandes Sancho Ronaldo É o Bameyang Porque o Madem Bull Tá com a flechinha pra baixo Na verdade Aqui é o Lozano, né, mano Tem jogada no lugar do Bruno Fernandes Então vamos manter aqui O time titular, beleza? E olha o time do Tottenham, moleque Tem um goleiro ali Que eu já não sei quem é O Walker Muito bom lateral Nossa, esse Sancho É um zagueiro top colombiano Se eu não estiver enganado Vertogen Alriê Tem o Cece Young Indombele Deliali O Eriksen Sonaldo E Harry Kane Lembrando que eles tem o Cavani no banco E... Tem o Mario Götze também Olha lá Sissoko Tem o Rafinha do Flamengo Tem bastante jogadores bons ali O time do Tottenham É a tua que fez uma bela temporada Então vamos lá Pra finalização da Premier League hoje Cara, muito obrigado Todo mundo que assistiu Desde o primeiro episódio Todo mundo que tá assistindo Há poucos episódios Não interessa quando você chegou É... O interessa O que interessa é que você tá aqui Acompanhando esses últimos episódios Isso pra mim é sensacional Obrigado mesmo, mano Mesmo, de coração Obrigado mesmo Por você ter assistido Todos esses episódios aí Fechou? Eu quero que você comente aqui Em qual episódio Você começou a acompanhar essa série Não, não Eu comecei a assistir no episódio 27 Sei lá No episódio 30 Mano, comenta aqui Tá ligado? Não sei mentira Vamos falar a verdade Desde quando episódio Você conheceu essa bagaça Deste canal Que começou a acompanhar essa série Sensacional Obrigado a todo mundo A série tem milhões e milhões de views Se você somar aí A playlist inteira da série Tem umas par de milhão Tem uns milhão Tem uns milhão de visualização Então vamos pra cima Pra cima do Tottenham Lembrando Um pontinho A gente já inicia aqui A partida com um pontinho Porque tá 0x0 Já iniciamos com as duas mãos Na taça da Premier League Vamos ver o que o Tottenham propõe pro jogo Porque quem tem que propor o jogo aí É eles, né mano? Ó Harry Kane, rapaz Era outra boa Lindelof Desarmou Deixou o Harry Kane no chão Lindelof, hein? Alba Meng Tocou pro Ronaldo Ronaldo no Alba Alba dominou Jogou no Diogo Dalot Calma, era pra ter passado o Amissaka O Amissaka não O Amissaka tá magicado Era pra ter passado o Sante Max Ó o Harry Kane, mano Boa, Vidalzão Vidalzão Harry Kane versus Vidal, hein? Vai ser um confronto legal demais de assistir Nossa senhora Deu uma bolada no parceiro sem querer Tô meio nervoso Confesso pra vocês Né? Cara, a gente iniciou A temporada perdendo Sendo derrotada Eu não lembro pra quem Mas depois de lá A gente só perdeu uma vez, mano Então pra você ver que o Campeonato nosso é quase perfeito O do Tottenham também é quase perfeito Vamos lá Pra cima Olha o Tottenham saiu jogando errado Peito do Lozano A bola pro Ronaldo Pra defesa do goleiro Pra defesa do goleiro Vamos, vamos, vamos Obameyang Ganhou na velocidade Tocou pra trás Olha o Diogo Dalot Cruzamento pro Ronaldo De cabeça pra defesa do Campanha Campanha é o nome do goleiro? Ah, rapaz Campanha Campanha excelente, hein Campanha Essa bola, rapaziada Vamos Pra cima, Sancho Nossa senhora Deram no meio do Sancho E ele levantou Tá de pé o homem Tá com a bola dominada Bola pra trás Do Alba Pro gol De United Que aos 30 minutos Do primeiro tempo E pode ser o gol do título Pode ser o gol da taça Mas eu acho que Cara Uma dúvida que eu tenho É que eu não sei Se eles entregam a taça hoje Eu acho que não Acho que a taça vai ser entregue Só contra o jogo do City Então talvez não dê pra mim Usar as reservas, né É Porque eu quero ver os titulares Levantando a taça Quero ver o Ronaldo Levantando a taça Como capitão Já que é saída do Thiago Silva Nessa temporada Acabou sobrando a faixa Capitão pro Ronaldo E olha a jogadaça do Sancho E um gol do Aubameyang Aubameyang Tem todo o seu mérito Eu não me arrependo De não ter vendido O Aubameyang Mano Ainda bem que eu não vendi Porque o cara O Madin Bu É muito bom jogador Muito promissor Crack Futuro crack e tal Mas cara Ele se machuca muito Ele fica muito mal fisicamente Vocês veem que a flechinha dele Tá sempre pra baixo E o Aubameyang Ainda bem que eu não vendi Porque ele tá metendo gol Em todos esses jogos decisivos Tá jogando muito Merece o nosso Ih mano Os caras estão jogando errado Começa atrás um pouquinho Merece todo o nosso respeito O Aubameyang Moleque Ó Com esse gol O Tottenham vai precisar Vencer a gente Se eles quiserem ser campeão Só que vem o Harry Kane Calma Carrinho do Lindelof Para a finalização do Harry Kane Primeiro ataque Perigoso dos caras Mano Onde tá o Santimax Estamos desacelerando um pouquinho o jogo Calma Boa Nossa senhora Era pra ter dado antes a lambreta Aí deu uma falhada Mas é Esses 36 minutos Vem o Tottenham Olha o Sonaldo Tabelinha Tottenham joga muito Mano Tem que cuidar Vem o Sonaldo Sesseyong Sesseyong era bom jogador Promissor o Sesseyong Só que aí vem o Santimax Navelou Tentei o passe colocado No Sancho Vai acabar o primeiro tempo Tottenham tem uns toquezinhos curtinhos Até legal de ver Mas acaba sendo pouco objetivo Olha lá o Lindelof Lindelof na desarma E é isso cara 1x0 Sensacional Olha o Vidalzão Que Mano O Vidal foi nossa última contratação Que eu fiz aqui E fui muito hateado Muito criticado Por ter contratado o Vidalzão Mas cara Vamos ser sinceros Valeu a pena Não valeu rapaziada Comenta aí embaixo Que o cara salvou nós Em vários jogos Lança Lança o Bameng Ah moleque Acabou o primeiro tempo De 1x0 O Tottenham deu apenas Uma finalização Que foi a cara do Hurricane O Tottenham meio que tá entregue Tá entregue Já era Já era Acho que esse cara Percebeu que Azedou o moio do Tsuki Pra eles viu Eu vou tirar o Lozano Tô assistindo meio de campo Meio travado Meio lerdo Meio lento Eu vou colocar o Coutinho Pra jogar um pouquinho hoje Rapaziada Mano É meus últimos jogos aqui Então é a última As últimas partidas Desses jogadores Que vocês estão assistindo né O Coutinho É um É um por exemplo Então o Coutinho Provavelmente vocês não vão ver mais O Coutinho jogando aqui Vamos ver até o final Dessa Da Champions League né Mas enfim Ó Entrou o Cavani agora hein Os cara tá brabo mano Tão com o Cavani Ó a tabelinha Tabela rápida Joga bem o time do Tottenham Não é a toa Foi ligeiro Foi ligeiro Foi ligeiro na marcação Carrinho O jogo começa Segundo tempo Um pouquinho mais movimentado Primeiro tempo foi bem paradão Pra ser sincero E Tottenham Voltou um pouquinho Mais ligado aqui hein mano Essa bola pro Cavani O Sars chegou ali Desarmou Nossa senhora Lindelof do céu Não faz isso não Lindelof Lindelof Caras é o seguinte Ó Vai mexendo ali O Tottenham Fez as suas duas últimas substituições É realmente Com 72 minutos Eu acho que eu posso dizer Que o United Bom eu não vou dizer Não vou dizer que vai que zica né Mano O Ronaldo faltou um golzinho Pra ele chegar nos 40 gols Eu tava doido pra fazer um gol com ele aqui hoje Pra ele chegar nos 40 Ó essa bola Harry Kane Vem o Cavani Tottenham ainda não desiste Aí Cavani Aí você garoteou Cavani Aí você garoteou Pra cima do Lindelof Lindelof Som É o nosso monstro Sagrado de zagueiro Vem cruzamento Vem o Tottenham Cruzamento no Harry Kane Cristiano Ronaldo Marcando o Harry Kane Olha isso mano Time campeão basicamente E o Cristiano Ronaldo ajudando a zaga Pra você ver que o time é unido Time é demais Merece o título Bora Aubameyang Pra frente Pra cima do Ah Tem uma lambreta no Sanches aqui Não conseguindo um contra um Ou se o Ronaldo tinha saído aqui mano Vem o Cavani Cavani Harry Kane A Laba conseguiu o corte Vamos Coutinho de primeira Devolvi pro Coutinho Não pegou Vai acabar o jogo E a gente vai ser campeão inglês mano Que sensação rapaziada Boa Sarr Olha esse zagueiro Olha esse zagueiro Sensacional Meus parceiros Lança por cima Lança por cima Que o Sanchão pega Sanchão tá cansado Levou uns pontapé ali hein Bora Sanchão Bora Sanchão Calma Segurei Ah moleque Não vai dar nem tempo De eu substituir De eu mexer Queria trocar algum jogador aqui Pra dar uma descansada Boa Ganhei Mas infelizmente Não vai dar tempo Toca pra cá Isso Vidal Sanchão Dá no Ronaldo Vamos Ronaldo Vamos Ronaldo Ah moleque Eu tô doido pra fazer o gol de número 40 Com o Ronaldo E pode ser de falta hein O juiz deu falta do Vertoga Em cima do Ronaldão Vamos ver o que ele vai aprontar ali E mano Imagina Sai o gol do Ronaldo De número 40 Na temporada De falta Pra ser o gol do título Ué pênalti Isso aí é pênalti Foi dentro da área Ele deu pênalti Pênalti Pro United Na minha opinião não foi Mas É o momento mano É o momento Ah não Como não foi pênalti Se foi Foi dentro da área mano Que bagulho bizarro Tiozão Vamos ver isso aqui de novo mano Não é possível Olha isso Toquei ali ó Ó E gerão Vamos ver Mano isso é dentro da área velho Mano Olha isso velho Que roubo O escroto Na verdade pra mim Nem foi falta Mas se o juiz deu Tinha que ser dentro da área mano O juiz tá cego tio Olha lá Olha lá rapaziada Mano Olha Eu nunca tinha visto um roubo Ó No episódio passado Também teve um roubo claro Que foi um gol Que não tava impedido Do Aubameyang Dessa vez de novo Dois roubos seguidos Incrível Incrível Que eu nunca tinha visto no PES Incrível juizão Pelo amor de Deus Então vamos lá rapaziada Vamos colocar o Cristiano Ronaldo Será que sai o gol De número 40 Partiu Vamos Ronaldo Calma Ronaldo Partiu Ronaldo Perna direita Pro gol E o Ronaldo tem que respeitar o brabo Oh ha Vamos o Ronaldo Vamos o Ronaldo Tomou-lhe um capote ali Saiu rolando Ele bem-se na grama Esse é o Ronaldo Gol de número 40 De Cristiano Ronaldo Na temporada Vamos bicho Bora Sua aí rapaziada Emocionante Aqui o Cristiano Ronaldo Com a faixa de capitão Eu tô até emocionado aqui Cara Que isso Que momento Rapaziada 40 gols 40 gols Um gol de falta Pra finalizar a temporada Do United Claro que vai ter mais jogos depois Mas esse aqui é o único jogo O último jogo que tá valendo Alguma coisa na Premier League O outro é o quanto o City Não vai valer nada E tá aí o Cristiano Ronaldo Rapaziada Festa, moleque Festa Mano, vamos bater record De like nesse vídeo 2x0 no último minuto Tinha que ser o gol Do Cristiano Ronaldo Tinha que ser Não podia ser de outro, mano Tinha que ser o gol dele O cara que representou Todo esse nosso esforço Que a gente fez Nessas quatro temporadas Né E o cara que mais fez gols Aqui durante a nossa passagem No United Olha o Cavani ali Tentou ali um pontapé Tentou um pontapé no Vidal, hein O Cavani tá Mano Tá Olha Tá louco da vida com o Vidal Vai vir cruzamento Juizão Encerra isso aí, Juizão Pra não ficar mais feio Bora Acabou, Juiz Acabou, Juiz Encerra esse bagulho aí Essa peleja aí Essa baguncinha Encerra a baguncinha bonita Pra nós Mete o pé pro mato, DJ Mete o pé pro mato Com o jogo de campeonato Vai, Juiz Eu não acredito, mano Ai, que alívio do caralho, mano Desculpa até os palavrão, rapaziada Foi mal, mano Nossa, bicho Que alívio, bicho Que alívio, rapaziada Eu espero que tenha taça Olha lá o Coutinho com o Iphone Olha que massa, mano Tirando a selfie Olha lá Vidal, Coutinho Ô, alguém printa Esse aqui me marca no Instagram Lá Arroba Brasil Nando Leque Que eu vou repostar Mano, esse momento aí Dos caras tirando aquela foto Tirando aquela selfie Maneira Olha o time aí Ah, infelizmente não tem a taça Porque a Premier League No PS4, né O PET não é licenciado, mano Mas, cara Muito feliz Muito feliz Conseguimos o nosso objetivo total Juro pra vocês Chegou a me arrepiar aqui agora Porque foi difícil pra caramba, bicho Ô, mano Só quem acompanha eles Nisso sabe como foi difícil Como a gente sofreu Principalmente na primeira temporada Foi, ó Apanhamos, mano Apanhamos de todo mundo Apanhamos do Tottenham Apanhamos do Chelsea Principalmente do Liverpool Do City Então nem se fala E aí depois de tantos anos A gente consegue uma Premier League Com o United E foi só na última temporada, hein, mano Quatro anos no United No quarto a gente conseguiu a Premier League Bom Como eu falei pra vocês Em alguns episódios atrás Pra mim O título mais importante Na temporada Era a Premier League O que mais eu queria Eu precisava ter Essa taça Esse título Era a Premier League Porque eu não ganhei Campeonato Espanhol No Real Madrid Eu ganhei Champions League Mas não ganhei nenhum Campeonato Nacional E esse é o meu primeiro Campeonato Nacional Nesse PES 2020 Desde o lançamento do jogo E eu tô muito feliz Meu primeiro campeonato, mano De 38 rodadas Ganho aqui no PES 2020 E mais uma vez Agradecer a vocês aí Por tudo aí mesmo, mano Tá assistindo nós Conseguimos O Tottenham até que teve Mais pós de bola Trocou mais passes Deram duas finalizações Mas não conseguiram o gol E aí o Cristiano Ronaldo Fez aquilo ali no final Pra chegar a marca De 40 gols na temporada Mano Não tinha como ser Rapaziada Não tinha como ser melhor Essa série Não tinha, mano Só, véi Na moral O que eu pude fazer Que eu fiz, rapaziada Claro que ainda tem A final da Champions Tem a final da FA Cup Que eu vou fazer Nesse exato episódio É, eu ia fazer Uma final em cada episódio Mas, mano O mais importante pra mim Era isso aqui, velho Era terminar o campeonato Na ponta Terminar o campeonato Na liderança Campeão da Premier League Isso aqui que é o mais importante Pra mim Porque isso aqui Eu considero Todo mundo sabe A Premier League É o campeonato mais difícil De todos, mano E ganhar esse campeonato Pra mim É Não tem nem Tem nem como Tá aí, rapaziada 95 pontos Muito obrigado A todo mundo que acompanhou A Premier League Temos ali o último Olha O que eu falei pra vocês Alguém lembra O que eu falei O City vai terminar em segundo Lembra o que eu falei Olha lá O City tá em segundo, mano Passou o Tottenham Mas A gente vai jogar com o City Na última rodada Então, mano Ainda vai ter uma rodada Não vai ter taça Que pena, mano Que não tem taça Acho que no campeonato Que vai ter taça Vai ser Ah, não sei No PC Acho que todos tem Mas enfim A próxima maçaria que eu vou fazer Vai ser no PC Então vai ter taça Vai ter as paradas mais certinhas Beleza? Olha ali, mano Olha que massa, ó Ronaldão Trocando ideia com o DJ Tá filmando, ó Cê é louco, meu parceiro Sensacional, mano Obrigado, mano Obrigado a todo mundo Topson Ah, mano Vamos jogar essa final da FA Cup Porque O objetivo foi concluído É, eu não vou mostrar Quem foi o artilheiro Quem foi o melhor jogador Do campeonato ainda Porque ainda falta uma rodada Então vamos esperar A última rodada Que vai ser contra o City Aí sim Eu gravo pra vocês Quem foi os artilheiros Quem foi tudo aqui Fechou? Vamos lá então Próximo jogo Final da FA Cup Mano Pode perder Que eu não tô nem aí Eu vou ser bem sincero Que eu não tô nem aí Com a final Quer dizer, eu não tô nem aí não Eu quero ganhar Mas se eu perder Tá tranquilo a final da FA Cup O meu objetivo principal Era aquilo ali, mano Era aquilo ali que cês viram Premier League Então vamos lá Final da FA Cup Pra cima do Liverpool Tentar ser campeão Mano, campeão duas vezes No mesmo episódio, velho Vai ser sensacional, hein Pra cima do Liverpool Liverpool que a gente acabou De eliminar eles Nas Na CM Da Nas quartas Da Champions League Ó Mané Milik e Ander O Robert Firmil O Membro de Depay Tão no banco Eu não entendi, mano O Klopp tá doidão Ao invés de colocar os caras Que é melhorzão, né Então vamos lá O Lindelof não tá bem É... Ó, mano Só que é o seguinte Depois desse jogo Até a final da... Da Champions League Eu vou colocar o Marquinhos Na zaga Eu vou tirar o Romagnoli Né, eu não vou com o Lindelof Porque ele também não tá bem Fiscamente Vamos com o Marquinhos O Ambi Saka Ainda se recupera Não tá pronto pra voltar É... Eu vou colocar o Vidal Aqui no lugar do Guimarães Eu vou colocar o Renan Lodge Também no lugar do Alaba Pra descansar o Alaba Pra final Da Champions Isso aí, tio Max Não tá bem Vou colocar o Anthony É... E o de resto é isso O Bruno Fernandes Tá piscando Eu não sei se eu coloco o Lozano Eu vou colocar o Lozano, né Que é o titular E o Haaland O Haaland tá piscando Até que enfim, hein Haaland Vai jogar a final pra nós, hein Vamos lá então pra cima O Haaland Que já foi campeão Dessa Copa da FA Cup Aqui na segunda temporada Quando ele tava aqui Então pode ser o segundo Título dele Deixa eu colocar o Daniel James Aqui no banco Acho que é isso, né Meus queridos Acho que é isso Levar o Alba Vamos levar o Alba Pra mim Porque o Alba Tá merecendo muito, né Merece essa vaguinha No time aí Fechou? Então partiu Pra cima do Liverpool Mano Duas... Duas taças No mesmo episódio Vamos... Eu não tenho nem o que falar, mano Eu não sei mais o que falar Tá ligado? Tá cumprido Objetivo cumprido Objetivo Dado o objetivo Cumprido Missão dada Missão cumprida 0-2 Bagulho louco Vamos pra cima Que é poucas agora, hein Vamos lá, rapaziada Pra cima do Liverpool Final da FA Cup Eu creio que isso aqui Vai ser mais difícil Do que o jogo contra o Tottenham Peraí que o Sanchão já desarmou Calma, Sanchão Limpou dois ali Avancei demais com a bola, mano Ah, eu acho que vai ser mais difícil Do que o jogo contra o Tottenham Veremos, veremos Olha aí o Mané Primeira finalização do Liverpool Vai, Diogo da Lô Vai, Diogo da Lô Vai, mano Corre isso, molecão Diogo da Lô Não tá comprometendo... Ih, já foi falar Eu ia falar que ele não tá comprometendo Ali o time titular Tá jogando bem, né, mano Peraí, joga, Sanchão Lançamento no Ronaldo Um zagueirão grande ali, hein Tá bichinho O moleque parece um bonecão de Olinda, fi Tá maluco Vamos ver Olha o Arnold aí Nossa senhora Esse Arnold, ele brinca de jogar bola, né, mano Brinca de jogar bola O Wijnaldum Um baita time do Liverpool Boa Lozano desarmou Olha o contra-ataque Estiquei demais Sabia que não ia dar bom Muito esticado Ou era por cima Ou então era um pouquinho mais curto ali Pra fazer a tabelinha entre Ronaldo e Madimbu Vem os caras Robertson, joga demais Mano Pra mim o Liverpool tem a melhor dupla De lateral do mundo Olha o Marquinhos Sai jogando errado com o Marquinhos Essa bola do Mané Diogo da Lowe Ali é seu, véi Ali é seu Nossa senhora Olha o Robertson, mano De bro 2, cara Joga demais Olha o Milner Nossa, o Milner tá vivo ainda Tá vivo não Tá jogando ainda Tinha que ele já tinha se aposentado, cara Vem lançamento pra dentro da área Ó quem tá marcando, ó Lozanão Ô brabo Metiu o pé pro mato mesmo, fi Tá maluco Vão tomar Tô tomando sufoco do Liverpool aqui, hein Quase que eu evito a saída com o Ronaldão Ó o Mané é boa Vidalzão, mano O Vidal é o cara que tá sempre batendo Nos principais jogadores dos times adversários, véi Olha o Antony brigou Quase, hein Quase, hein Se o Antony passa com aquela bola ali, irmão Tá maluco Ó o Mané O Mané tenta Tenta jogar Mas aí o Vidal e o Lozano Tá infernizando ele Vai, Vidal Boa, Vidal Lindo corte do Vidal Que passe do Vidal pro Antony Antony saiu na cara do goleiro Rolou pra Ronaldo Ronaldo na direita Pro gol De Cristiano Ronaldo Olha o nome dele Tá lá Comemoração do Gaggio 1x0 Na final da FA Cup Mano Cristiano Ronaldo tem que ser eleito o melhor jogador do mundo Dessa temporada Não tem como Se ele não for É absurdo, cara 41 gols na temporada Fazendo gol em todas as finais Quer dizer, todas Eu não sei porque A gente não jogou a Champions ainda Mas, né Se ele fizer gol Mano Já fez gol em duas finais, mano Cê é louco, mano Tá ganhando tudo Tudo que disputou, cara Tudo que disputou Sensacional O cara vai ser o melhor do mundo Cara, pena que a gente não vai ficar aqui Até o meio da temporada Pra saber Se ele vai ser o não o melhor do mundo, né E aí eu tive a calma A frieza pra colocar no canto ali Porque Eu pensei em finalizar com o Antony Mas fechou muito Fiquei muito sem espaço O Antony é canhoto Então ficou sem espaço ali Pra colocar a bola E aí eu decidi tocar Ronaldão 41 gols Mais um gol Em mais uma final Em mais Uma Possível taça Calma que o jogo não acabou Aqui o buraco é mais embaixo Aqui o livro Pra vocês viram Que começou bem melhor no jogo Mas aí Ronaldão já tratou de Esfriar A peleja Mané Pera aí Foi mal, rapaziada Tem que tossir Mas tá o ataque dos caras Boa, molecão Cortou na hora, hein Cortou na hora do passe Essa bola lançada pro Ronaldo Ó o Van Dijk Vai, vai, vai Boa Ó o Madibu brigando Rapaz com o Van Dijk Tá, bichinha Moleque Sai faísca ali Ó o Hinaldo Dibrou dois, velho Dibrou dois Bola no Robertson Vem Robertson Cruzamento Boa, Sarge Mano, é o terceiro corte Que o Sarge dá no No bagulho ali, hein Calma, corta Ai, Sanchão Sai jogando errado com o Sanchão Vem o Under Dominou DJ Mete o pé Pro mato Vai, vai Meu Deus do céu Esse lançamento Ó Ó o Sancho Que passe, que passe Ah, era quase perfeito O passe do Sancho, hein Cê é louco, mano 28 minutos 28 minutos 41 minutos Aonde eu tirei 28? E sensacional Vamos, Ronaldo Lançamento Antony Tocou pro Madibuco Tá meio sumido do jogo, né Na verdade Mas, cara Primeiro tempo vai acabando A gente vai ganhando Vem o Liverpool Carrinho na bola, juizão Na bola Sem frescura Mano, o Sarge tá sendo Ô cara do jogo Tá sendo Ô cara do jogo Tá roubando todo mundo Só desarme Ó o Liverpool Tá melhor no jogo, ó Muito mais passe Muito mais pós de bola E mais finalização, né Então vamos lá pro segundo tempo Eu não sei se eu troco o Haaland Que tá meio sumidão E guardo ele pra final Do campeonato da Champions League Eu acho que é isso que eu vou fazer, mano Vou tirar o Madibu E vou colocar o O Aubameyang Que tá com a estrela, né Bem Brilhante nos últimos tempos Vou tirar o Lozano também Vou colocar o Bruno Fernandes Faz tempo que ele não entra E... Não, eu vou guardar uma substituição Pro finalzinho A gente não sabe, né Mas já poupando os caras Pra final da Champions League, mano Pô, eu tô... Não tenho vergonha de falar Não, posso até perder o jogo Mas eu tô admitindo Tô falando a verdade Eu tô poupando os jogadores Pra jogar a outra final Boa, Vidal Mano, sempre o Vidal, véi Sempre o Vidal, cara Cê é louco Os caras merecem uma... Uma placa Uma estátua No... No... No vestiário ali Sei lá na onde Vambora 59 minutos O Liverpool vem na pressão Tentando empatar o jogo A gente tá na retranca danada O bagulho tá louco Olha o corte Bateu em cima o Sar de novo Mais uma vez o Sar pra cima Até o Bameng Tá marcando hoje, cara Vamos, Ronaldo Ronaldão também vem Botei todo mundo pra marcar Onde tá o Sancho ali? Onde tá o... O... O Diogo Dalot? Onde tá o Anthony? Pra cima do que aí tá, Anthony? Vamos, vamos Tentei, mano Não dá pra tomar a bola do pé Do jogador do Liverpool, cara Incrível Todos eles Estão no domínio de bola Muito bom Volta pra trás Isso Sem pressa Mete... Mano, eu só tô conseguindo fazer isso Lançar a bola pra frente E tome pressão do Liverpool Não consigo segurar a bola, cara Né? O Liverpool tá jogando demais Boa Mais um desarme de quem? Sar De novo esse maluco Calma Ó, ó, ó Sanchão Fez a finta Nossa, falta o juiz Não foi falta, juizão Vem bola Ander, vai trazer pra canhota Vai bater pro gol Massa, mano Malucão escorregou, hein Sanchão ali Eu tô toda hora errando Essa saída com o Sancho Tem que ficar mais esperto, mano Mas é isso, rapaziada O jogo tá difícil Momento tenso Sem gracinha Sem frescura Porque os caras Tá indo pra cima Entrou o Bosquilha ali agora Bosquilha Tá no Liverpool Bolão Esticada Ué, Juiz Tá impedido o Sancho? Não, o Sancho veio lá do impedimento É, jogo tenso Jogo tenso Mas tá acabando Vamos segurar aqui uns pouquinho Nossa, a bola Membro de Depay Girou, bateu Em cima do Sar de novo Mais uma defesa do Sar Como zagueiro ali, mano Tudo parou nele hoje Vamos, Antony Vamos, Antony Vai, filho Celera Celera, não para não Só para a hora que fundiu o motor Vambora Vem, Antony Agora lança Ronaldo Ai, eu ia lançar pro Ronaldo Lá, não deu Essa bola Vem o Membro de Depay E o contra-ataque agora Agora moeu, rapaziada Agora tem que colocar os caras pra correr Boa Boa Bola Bruno Fernandes De Gea Toca Cuidado dessa bola Vira esse jogo, moleque Isso Boa Marquinho E a gente vai tocando bola Aqui, rapaziada Vai trabalhando o jogo Ó o Antony Passa esticado Boa Foi falta, hein Isso aí não é falta, não Caramba Falta nove minutos, mano Falta pouco, rapaziada Falta pouco pra gente gritar E campeão, cara Olha essa bola Olha a bola curta ali Quase que o Alba tome, hein E tome lançamento pro Memphis Depay Marquinhos vai sair nele Boa Cinco minutos Cinco minutos Pra ser campeão duas vezes no mesmo episódio Isso nunca Eu nunca tinha conseguido fazer isso, mano Nunca Bora Mete o pé pra cima, Marquinhos Você viu A levantada e o meu boi pra frente, mano Não tem muito o que fazer, não Tamo meio na retranca Eu acho que eu nunca joguei uma partida tão feia Como essa Vem o Memphis Depay Com a bola O Inalda, tabelinha Olha o Firmino Acabou de entrar o Firmino, hein Os cara meteu o Firmino também Cruzamento Boa, Antony Falta três minutos, cara Três minutos pra gente aguentar a pressão Bora Pra cima É pra ser campeão de novo Duas vezes no mesmo episódio Essa bola O Inalda Pressiona O Sar tá fora ali Calma Olha o Firmino Tá de frente Boa, moleque Desarme do Bruno Fernandes na bola Vai, Ronaldo Contra-ataque Alba Meang Isso Girou o corpo Segura a bola Segura a bola Nem toma a pancada Não dá nada Ah, mano O carrinho não pegou Vamos, vamos, vamos Falta Ih, o Van Dijk opipocou Jogou do Ronaldo O contra-ataque Vamos, Sancho Vamos, Sancho Bola pro Alba Alba Colocou na frente Era pra fazer o segundo E acabar o jogo Mas mesmo assim O jogo acaba Fim de partida É campeão United Pela segunda vez No dia de hoje É, moleque Ah, mano Duas vezes campeão Cara Sensacional Derrotamos mais um gigante Da Inglaterra Depois de ter derrotado Tottenham Campeão em cima do Tottenham Agora campeão Em cima do Liverpool Tem que aplaudir, mano Tem que aplaudir esse time, rapaziada Sensacional O que esse time tá fazendo É pra ficar pra história É o melhor Melhor United de todos os tempos Sem dúvida nenhuma Mais uma taça Pro Roberto Carlos Na carreira Né, como treinador Ele foi o nosso treinador escolhido aqui Apadrinhado no começo Do lançamento do PES 2020 E vai mudar, né Esse É os últimos momentos Pro Roberto Carlos Não vai ser mais Pro Roberto Carlos Nosso treinador Pra próxima série que vem Vai ser um treinador real É, um treinador Não que o Roberto Carlos Não seja real, né Mas vai ser um treinador mesmo Do campeonato brasileiro Da série B, mano Vai ser a história De um treinador brasileiro mesmo Entendeu? É, enfim O Liverpool jogou muito mais Que o nosso time Só que o Saro hoje Tem que ter ganhado Com o melhor homem em campo Não é possível Olha lá, mano A nota dele foi 5.5 Não pode O cara jogou demais Jogou demais E o Cristiano Ronaldo Ganhou com o melhor homem em campo Né, acabou Fazendo O nosso gol Bom Tá aí, mano Não tem nem o que falar, rapaziada Duas taças E agora Só falta uma, né Agora só falta uma Que é o jogo da Champions League Contra o Manchester City E aí vai ficar pro próximo episódio Porque daí também Fica difícil Bom A gente vai ter a última rodada Da Premier League Pra gente ver artilheiro Ver quem foi Né, quem que foi quem Quem que não foi Todas essas paradas aí Temos também Temos também o último episódio Deixa eu ver, mano Como é que eu vou dividir Esse último episódio Temos mais proposta De treinador Deixa eu dar uma olhada Ah não, coleção de troféu Ó, temos agora A partir de agora Uma UEFA Europa League Temos uma UEFA Supercopa Temos duas Emirates FA Cup Temos uma Copa do MAC, né A FA Community Tilde Temos também Uma Champions League Que não tá aqui Era em outro save Uma Champions League Uma Supercopa da Espanha É Temos também Deixa eu lembrar agora, cara É Ó, cadê a Premier League? A Premier League não apareceu aqui, mano Ó Ó, mano Ah, acho que só aparece Depois do jogo contra o City, né Da última rodada Bom, então vamos deixar Pra última rodada Aí a gente Mostra a nossas Os nossos troféus aqui Fechou? Troféus ou troféus? Eu nunca sei, mano Nunca sei Não, e é difícil É difícil Vamos lá Vamos colocar pro posicionamento Ó, o Bameyang tem proposta O Tottenham quer que eu vou pro Tottenham E ainda quer levar o Bameyang junto Ele quer que eu leve todo mundo O Igor Gomes já foi embora Pro Crystal Palace Diogo Dalot Tem proposta do PSV Ó, e ele decidiu ir também Ó, outro que vai deixar o time Não tem Não tem como, né Brigar por isso Tá aí o Alaba Atlético de Madrid Só olhando mesmo Mostrando pra vocês Mas vocês sabem que eu não vou mais Mexer com negociações, né Porque não faz mais parte do meu Futuro O Manchester Então é isso Obrigadão a todo mundo aí que acompanhou Campeão da Premier League O principal objetivo tá cumprido E agora é só fazer o último episódio Da final da Champions E aí a gente É, mano Vamos mostrar todos os gols Todos os dados De todo mundo Que jogou aqui no United Todo mundo Todos os gols Quantos jogos fez Quem foi o melhor Quem fez mais gol Quem deu mais atenção Assim, todos esses quatro anos De United Vai ser um episódio bem bacana Pra gente poder ver, né É, quem foram os caras Mesmo, mano Quem mais marcou essa série E é isso Fechou? Não esquece de comentar aqui Em qual episódio Você conheceu o canal Valeu, rapaziada Tamo junto Fui Tchau Tchau Tchau